Olá amigos do canal, nesse vídeo eu irei falar sobre a palmeira Washingtonia mas antes eu quero falar com você que assiste os nossos vídeos e ainda não é inscrito no nosso canal inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos durante a semana tem vídeo novo aqui no canal bom, o nome científico desta palmeira é Washingtonia robusta esta palmeira é conhecida de forma popular como palmeira de saia ou palmeira Washingtonia esta planta pertence ao gênero das Washingtonia e a família das Arecassia esta palmeira é nativa dos Estados Unidos e o seu ciclo de vida é perene essa planta atinge uma altura de quase 25 metros as folhas desta planta são grandes de cor verde em formato de leque um detalhe interessante é que quando as folhas morrem elas se dobram para baixo formando uma espécie de saia ao redor do tronco desta palmeira e é por isso que um dos nomes populares desta planta é palmeira de saia as flores desta planta são bem delicadas, pequenas e de coloração rosada a afloração desta palmeira ocorre normalmente no verão e primavera só que a forma de propagar esta planta é através das sementes um aviso importante esta planta tem um crescimento bem rápido e em alguns locais esta palmeira se torna invasora esta palmeira pode durar mais de 400 anos qual o melhor clima para esta palmeira? esta palmeira gosta de clima quente, bem úmido e bastante sol esta planta tolera bem o cultivo em clima ameno esta palmeira precisa de bastante sol para crescer com saúde desta forma eu não recomendo o cultivo em locais muito sombreados mas se o cultivo for em um local de meia sombra é importante que o local pegue todo o sol da manhã sendo assim esta palmeira precisa de no mínimo de 5 horas de sol por dia a temperatura ideal para o cultivo desta planta é entre 15 graus e 30 graus só que esta planta tolera bem o calor intenso e um pouco de frio mas o cultivo em regiões de frio extremo é mais complicado e esta palmeira se adapta muito bem ao litoral qual o melhor solo para esta palmeira? esta palmeira é bem tolerante em relação ao solo ou seja, consegue crescer em solos pobres de nutrientes e até mesmo em um solo com apenas areia mas esta planta gosta de um solo que tenha uma ótima drenagem e tenha um médio teor de matéria orgânica e se possível que seja um pouco fértil caso o cultivo desta planta seja diretamente no solo apenas evite que o solo seja alagado isso prejudica demais esta palmeira mas se o cultivo desta planta for em um vaso o substrato que eu recomendo é terra vegetal e areia grossa o vaso deve ser de tamanho grande e com furos no fundo isso porque esta planta tem um tronco muito grande como regar esta palmeira? esta palmeira gosta de estar com o solo sempre úmido mas esta planta após se estabelecer tolera bem o solo seco por um tempo só que quanto mais úmido o solo for mais esta planta cresce se o cultivo desta palmeira for diretamente no solo as regas no verão são a cada um ou dois dias e no inverno as regas são a cada cinco dias ou mais só que após um ano em média as regas podem ser com menos frequência caso o cultivo desta planta seja no vaso as regas no verão são a cada um ou dois dias e no inverno as regas são a cada quatro dias ou mais apenas evite que o solo fique extremamente seco quando o cultivo for no vaso se você gostou deste vídeo deixe seu like e compartilhe com os seus amigos e se você gostou do nosso canal inscreva-se e ative o sininho e se você gostou do nosso canal